Pessoal, que tal aproveitar o cantinho do armário e fazer esse porta-pondimento lindo? E pra esse projeto eu vou usar essa gaveta velha que eu encontrei na rua. Ela tá bem desgastadinha, olha, na parte de trás, mas o tamanho dela é muito bom. Ela tem 90 centímetros por 40 de largura, então eu decidi aproveitar essa gaveta e fazer um porta-tempero. Então, primeiro aqui eu comecei a retirar os parafusos pra poder desmontar a minha gaveta. E com a ajuda de um martelo eu fui tirando as laterais da gaveta. E com um alicate fui tirando todos os grampinhos. E depois fiz as marcações pra fazer o corte da madeira na largura de 9 centímetros. E com uma serrinha tico-tico eu fui fazendo todos os cortes. Corte feito, agora chegou a hora da montagem. E depois de montado ele fica desse jeito, no formato de um retângulo. Depois foi só fazer a fixação das prateleiras. E ela ficou com 30 centímetros a primeira e 25 centímetros a segunda e a terceira. E depois de pronto ele fica desse jeito. E pra um melhor acabamento eu vou usar massa pra madeira. Pra cobrir todas as imperfeições e também os buraquinhos. Já que a madeira é bastante podosa. E depois da massa seca agora chegou a hora de lixar. E eu lixei o máximo que deu. Até que ela tivesse o menos defeito possível. E depois de 30 minutos lixando, finalmente ela ficou pronta. E pra colocar como suporte do meu porta-tempera, eu vou usar esse pedaço de MDF. Que eu vou colocar nas três prateleiras. E depois de pintada ela fica assim. E como barrinha de proteção eu vou usar essa ripa de 2 centímetros de largura. E ficou desse jeito. E a fixação eu fiz com cola quente. Depois foi só fazer a pintura da frente do móvel. E pra puxador eu vou reaproveitar esse que eu já tinha em casa. E vou aproveitar também e colocar rodinha no meu nicho. Assim fica mais fácil pra movimentar. Me diz aí se esse móvel não ficou perfeito. E pro móvel ficar bem integrado com a cozinha, eu envelopei o tampo dele com o mesmo vinil do meu balcão. E pro móvel ficar bem integrado com a cozinha, eu vou mostrar o que eu já tinha em casa, eu vou mostrar o que eu já tinha em casa.